Eu acho que agora é hora de a gente resguardar o máximo possível, até porque é um jogo muito importante para a gente e qualquer detalhe é importante, então por isso a gente se resguardou um pouco mais. Eu acho que é normal, né? Um jogo realmente decisivo e requer realmente um pouco mais de atenção, talvez você fique um pouco mais concentrado, pode ser isso. É uma equipe forte, uma equipe que vem lutando também por uma condição dentro do G4 e a gente sabe que é um jogo difícil, mas eu acho que dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida, nós temos condições de conseguir o objetivo que é a vitória. Em relação ao treinamento de ontem, no finalzinho, você chamou o Tizem para um papo mais reservado, lá do outro lado, né? O que você, não sei se pode falar com ele, até porque foi uma conversa reservada, mas é um jogador que você demonstra uma confiança, passa uma confiança ou foi alguma outra coisa? Não, a gente sempre faz isso, às vezes com o outro. Ontem foi o Tizem, mas a gente sempre tem conversas com os jogadores e eu acho que ali a gente, às vezes, acaba acertando alguma coisa, um posicionamento ou simplesmente sabendo do jogador alguma coisa que interesse. Isso é uma coisa normal dentro do meu trabalho. A partir do momento que você fala de uma estratégia que você vai usar, passa a não ser mais nenhuma surpresa, né? O que me preocupa é a equipe toda do Tom Benz, não simplesmente um lado ou outro. Ou, você vê, você começou a falar das laterais, depois já falou do atacante, e se você for ver bem, tem outros jogadores, então é o todo que a gente tem que se preocupar.